Pega a energia de cana, né? São Paulo Eu nasci pra isso aqui, ó Dá uma olhada Eu nasci pra isso Se quer ressaca, mas eu ativo, bichote, tô, bichote, tô, bichote Eu nasci pra isso Eu nasci pra isso Graças a Deus cheguei, meu povo Já estou aqui No apê da Jack Joy Ela tá gravando, né? Chega só mais tarde E galera, ontem, né? Fui lá pra gravação na Paulinha E a única parte que tava faltando lá do meu apartamento Era a coifa, né? Tava numa ansiedade danada E ontem O pessoal da Coifas e Balcões Uma empresa lá de Rio Preto Foi lá em casa Executar esse serviço Dá uma olhada aqui, top Eu tô ansioso Pra estrear Dá uma olhada no próximo Stories aqui Aê Mariano, meu amigo Tudo jóia? Ó, ficou perfeito a coifa aqui, ó Tá funcionando Tá ligado A silenciosa Puxando muito Vou colocar aqui, ó Pra você ter uma ideia Ele tá puxando Tem um papelão aqui, ó Olha aqui, ó Tá puxando demais mesmo, ó Beleza, meu amigo? É isso aí, galera Esse vídeo foi eles que me mandaram, né? Eu não tava lá presente Mas quando eu voltar pra São Paulo Eu mostro mais detalhado pra vocês Eles são especialistas em coifas, né? Balcões refrigerados e chopeira também, galera Quem quer fazer uma chopeira em casa Sabe? Aqueles balcões refrigerados E coifa Os caras são incríveis, assim, né? Eu fiz orçamento com várias empresas Algumas ficaram muito fora, né? Do meu orçamento Outras não tinham prazo Pra me entregar Meus caras em uma semana Fabricaram a coifa E foram lá entregar Então Top demais, viu? Galera da coifa e balcões Obrigado pelo carinho Né? Espero conhecer A empresa de vocês em breve Quando eu tiver em Rio Preto Eu vou dar um pulo aí pra conhecer, viu? Fica a minha indicação aqui Você que quer fazer coifa Chopeira Ou balcão refrigerado Chama os caras aqui que são Fera, viu? Tamo junto aí Fica a minha indicação aqui Fica a minha indicação aqui Fica a minha indicação aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto